Salve, aqui quem fala é Kayseri Kani, imediatamente no segundo que eu parei, continuando aí a gameplay, né, com a vida toda ferrada É porque... Não ia dar bom, né, agora eu consegui fazer um kit Vou curar um pouquinho da minha vida, mas a situação não tá muito boa não Opa, opa, opa Me dê cobertura, vou avançar Perfeito 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 Calma Tô te mantendo viva Muito bem Muito bem Poderia ter encerrado o vídeo anterior aqui, né, nessa parte Goto Como é que você está? Ótimo. Toma. Precisa comer. Eu sei que você está com fome. Faz algum tempo que eu não venho. O que é isso? É um viado. É um viado. Com um pouco de humano para acompanhar? Não. Não, eu juro. É só carne de viado. Você é um animal. Você está julgando muito rápido? Considerando que você e seu amigo mataram quantos homens? Não tivemos escolha. Ah, e acha que temos escolha. É isso? Você mata para sobreviver. E nós também. Temos que cuidar dos nossos. Seja de qualquer maneira. Então, você... Você vai me cortar em pedacinhos? Espero que não. Me diga o seu nome. Você está mentindo. Eu estou sendo muito honesto com você. Agora é a sua vez. Só assim poderei convencer os outros. Convencer eles de quê? De que pode se arrepender. É corajoso. É leal. E é especial. Droga. Ah, sua garotinha idiota. Assim vai ser muito difícil manter você viva. O que eu vou dizer aos outros agora? Haley. Diga isso para eles. Haley é a garotinha que quebrou a porra do seu dedo. Como disse? Pedacinhos? Te vejo de manhã, Haley. 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 Beleza, agora vamos voltar A controlar o Joel, né Estou jogando aqui As duas e vinte e dois Da manhã O negócio é que o couro vai comer É só isso que eu tenho pra dizer Vamos lá Onde é que você tá? O Joel aí, né Caiu no... Teve o azar de cair no caralho de um ferro, né Ficou doente Ficou uma porra toda Cara, agora vocês vão conhecer Eu não sei se o lado mais sombrio do Joel, né Porque o Joel já sombrio desde o começo do jogo, cara Mas vocês vão conhecer um lado dele brutal, hein Ah, vamos lá, né Vamos lá Vocês deduzem aí o que vocês vão achar Eu quero que eu encontre Mas a vantagem é que eu tenho todas as armas que ela não possui Opa Eu quero que eu tenha Tá longe Onde ela está? Aqui Beleza Cedo Rápido Não deixe ele pegar você Não deixe ele pegar você Caramba Ué, agora vocês querem correr? Não deixe ele pegar você Continua correndo! É o jeito que você vai falar! A TV com o Joe não sente muita pressão não, né? A frente da Ellie... Cara, agora você vai vindo... O que você está... Mas que droga! Espera aqui. Agora. A garota. Ela está viva? Que garota? Eu não conheço nenhuma garota. Merda! Preste atenção. Se concentra aqui. Agora eu vou arrancar a merda do seu joelho. A garota. Ela está viva. Ela é o novo mascote do David. Vinde! Na cidade! Na cidade! Agora você vai marcar ela no mapa. E é melhor que seja no mesmo lugar que o seu amigo apontar. Marca! E é bem ali! Pode verificar! Pergunta a ele! Vamos! Eu vou te falar! Não estou mentindo! Não estou mentindo! Não estou mentindo! Vai a merda, cara! Ele disse que você queria! Não vou te falar nada! Isso mesmo. Acredito nele. Espera! Espera! Hora de acordar! Vamos! Solta! Para! Eu avisei vocês! Eu estou infectada! Eu estou infectada! Eu estou infectada! Ah, é? E você também! Bem aí! Arregaça a manga! Olha só! O que você acha? Tudo acontece por um motivo, não é? Que diabos foi isso? Já teria se transformado! Não é real! Parece bem real para mim! Ok! Merda! Nossa! Qual o problema dessas pessoas? Aonde você vai, Ellie? Preciso de uma arma! É! Vamos! Olhimos tiros! Eu também estou infectada! Eu vou levar a frente para o abrigo. Ai, droga. Vai ser difícil. Com uma bala? Você está de brinquedo, Wolfman. É, é difícil, né? Uma bala foi foda. Para mim foi foda, uma bala. O jogo me deu uma bala, porra. Uma bala. Uma bala no mato com um tiro na cabeça. Estou fazendo isso a mesa. Já fizemos muita vontade dele. Agora eu estou fazendo o nosso jogo. E agora tenho o meu braço. Merda! Filho da puta! Se me der uma bala aqui, não vou ficar foda. Isso aí, jogo. Ah, o jogo ferra, porra. Ah, o jogo ferra, porra. Não, não. Ah, você tá fazendo? Não, não? Ele passou pelo limite na cabeça... Eu tô falando isso a mesa. Já fizemos muita vontade dele. A barona botou nossos olhos. E agora tem cuidado. Vamos resolver isso. Que difícil. Ai ai. Beleza, vamos lá. Que legal líder. Que legal líder. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Vai estar em toda parte. Vamos procurar a pirralha. Sem kit de cura, sem nada. Você joga só com a ferra. Vamos procurar a pirralha. 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 O fofoca aqui não é a gameplay, é a fuga. Vamos procurar a pirralha. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma bala é foda Uma bala é foda O problema pode ficar sério aqui Já temos um problema e vamos resolvê-lo Não se distrai Vamos procurá-lo Eu ainda erro o tiro Vou morrer de novo, tá? Vou morrer de novo, beleza Vai dar pra fugir de novo, né? Direto Beleza Vamos procurá-lo Já temos um problema e vamos resolvê-lo Não se distrai Vamos procurá-lo Porra! Pega ela! Vem aqui! Vem aqui! Ai ai! Esse vídeo vai ser só pra vocês me verem morrendo de várias formas O problema pode ficar sério aqui Já temos um problema e vamos resolvê-lo Não se distrai Vamos procurá-lo Engraçado que o primeiro cara que você mata Ele não te dá munição nenhuma, né? É, aí fodeu também, né? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Infelizmente não ficou um vídeo muito bom Porém Eu tô numa situação meio complicada aqui Vai ter uma boss fight aqui pra frente Eu vou deixá-la pro próximo vídeo, beleza? Deixa o like, comenta, se inscreva Fui e desculpa pelas mancadas na gameplay E aí E aí E aí